Feliz, feliz pelo gol. Feliz também por ser o vice-artilheiro da equipe na competição. Acho que o mais importante de tudo é ajudar o Palmeiras. E isso a gente está fazendo muito bem. E fico feliz por estar buscando o gol desde o começo do jogo. E no segundo tempo ali de pênalti, o Henrique pôde me dar a bola, o companheirismo ali, e eu pude fazer o gol. Acho que essa vitória de hoje significa muito pela questão do trabalho que o grupo vem fazendo. Isso vai ajudar e vai reforçar nosso time muito mais ao dono da competição. Para buscar essa inédita, esse título inédito que o Palmeiras ainda não tem. E vamos trabalhar. Primeiramente queria agradecer a Deus por estar de volta, com a glória do Senhor. Feliz, feliz com a volta. Fiquei de fora por conta do Covid, mas voltei para ajudar a equipe. E continuar juntos que a gente vai conseguir nosso objetivo. A avaliação do jogo foi bem, o time foi bem, consistente. Graças ao Paulo, ao Lucas, ao Gilmei, ao Abreu, a gente tem trabalhado bastante. Eles têm passado o aval para a gente. O que a gente tem que fazer, passa os caminhos e a gente executa dentro do campo. Só agradecer a eles e a Deus e continuar com os pés no chão para a gente conseguir nosso objetivo. Então, cara, isso é muito importante para mim. Isso daí eu tenho comigo desde lá molequinho. Eu acho muito bom, cara, por causa que os meninos me ouvem, tanto dentro do campo quanto fora. E eu procuro sempre ajudar eles, colocar eles para cima, para a gente sempre fazer um bom jogo. Dois times qualificados, quanto portugueses quanto internacional. Mas nós estamos preparados para quem vir, para a gente fazer um bom jogo e honrar a camisa do Palmeiras. Avaliação positiva, acho que a gente cumpriu o plano traçado para o jogo do início ao fim. Tivemos um belo início de jogo, conseguindo os dois gols e tivemos algumas outras oportunidades também para ampliar o placar. Mas os jogos de Copa São Paulo, o nível é muito alto. A sequência de jogos cobra um preço, principalmente na parte física. Mas a gente conseguiu se manter bem durante toda a partida e construir uma grande vitória. que nos dá a classificação para as oitavas de final. Seguir com o pé no chão, seguir com o trabalho dobrado para que a gente consiga, passo a passo, atingir o nosso objetivo. Existe até uma brincadeira de Copa São Paulo, futebol e chuva. E realmente a chuva nessa época do ano é uma rotina nos dias de jogos. Mas hoje a gente conseguiu jogar com um clima bom, calor, um arpaço grande. E o gramado também favoreceu o nosso tipo de jogo. E com certeza isso influencia bastante também no desempenho. Mas é a gente estar preparado para todas as situações e se adaptar diante das decorrências da competição para que a gente siga firme na direção daquilo que a gente quer. Na verdade, hoje foi a primeira vez do elenco todo à disposição. Na estreia ainda a gente teve a ausência do Bicalho. É importante demais a gente conseguir ter todo mundo à disposição. Porém, nos outros quatro jogos que ficaram para trás, a gente conseguiu oportunizar muita gente. A gente conseguiu desenvolver um repertório coletivo muito grande de situações. Que com certeza a gente vai levar para frente na competição e vai fazer uso disso. A competição é longa. Jogos dia sim, dia não. Cobra muito da parte física. Então, a gente tem todo mundo pronto, preparado para que possa entrar e dar conta e ter um desempenho no mais alto nível possível. Tchau, tchau. Tchau, tchau.